Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal. É a primeira vez que você está chegando por aqui. Te convido já a se inscrever e ativar o sininho, a curtir aqui o vídeo, deixar um joinha e o seu comentário, o seu amém. Nós vamos ouvir o Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Deste dia 29 de abril, quinta-feira, quarta semana da Páscoa. Depois de lavar os pés dos discípulos, Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, Afim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe, a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho. Jesus que depois de lavar os pés dos discípulos, Ele ensinou, ensinou ali os discípulos e disse, Em verdade, em verdade vos digo, Que o servo não está acima do seu Senhor. Somos servos de Deus. Somos seus discípulos. E não estamos acima de Deus. Não estamos acima de Jesus. Não somos autossuficientes. Nós devemos imitar a Cristo. Nós devemos imitar o Mestre que é Cristo, Jesus. Ele é o Mestre, é o modelo. E nós devemos aprender a cada dia a mais a imitá-lo. Em cada um dos nossos atos, Deve aparecer a marca de Jesus. E sempre nos perguntarmos, Mediante a esta situação que estou vivendo agora, Uma situação de dúvida, Que eu tenho que fazer algo, Tenho que optar por um caminho ou por outro, De que maneira Jesus agiria aqui? Sempre nos colocando esta pergunta. Como será que Jesus agiria neste momento? Aqui nesta situação? E aí isso traz uma grande luz para resolvermos, Para escolhermos os caminhos que temos que trilhar, Porque muitas vezes estamos diante de uma encruzilhada. Vou para a direita ou para a esquerda? E aí nos questionamos, Como será que Jesus agiria? E nós como servos, Como seus discípulos, Ele sendo nosso Mestre, Nós temos que imitar, Sermos a luz de Cristo no mundo, Refletirmos Jesus através das nossas atitudes. Somos esses espelhos, Não temos luz própria, Refletimos a luz de Cristo que está em nós. Cristo está com cada um de nós, E nós devemos levá-lo a todos, Devemos refleti-lo através das nossas palavras, Através das nossas atitudes, Através das nossas escolhas, Através do nosso silêncio, Do nosso sorriso, Do nosso bom dia, Do nosso perdão, Da nossa misericórdia, Sejamos reflexos do amor de Deus. E Jesus falou, né, Que o servo não está acima do seu senhor, O mensageiro não é maior que aquele que o enviou, E aí ele fala o seguinte, Olha só que interessante, Se vocês souberem disso, Ou seja, né, Se sabeis isto, E o puserdes em prática, Sereis felizes. Então nós temos que saber disso, Saber que somos servos, Que precisamos de Deus, Que não estamos acima de nosso senhor, Somos seus discípulos, Ele é o nosso mestre, Sabendo isso, Não só basta saber, Nós temos que colocar isso em prática, No nosso dia a dia. Então ele fala, Se puserdes em prática tudo isso, O que vai acontecer? Sereis felizes. Aí está o caminho da felicidade, Da santidade. Ser santo é ser feliz, É reconhecer que temos um mestre, E que estamos a cada dia, Nos moldando, Nos permitindo ser moldados por ele, Para sermos a sua imagem e semelhança, Para sermos reflexo de Jesus na nossa vida. E aí Jesus continua falando, Que era para se realizar o que está na escritura, Na escritura que aquele que come o meu pão, Levanta contra mim o calcanhar, Aquele que estava com Jesus, Judas e Iscariotes, O iria trair. Ele estava ali como discípulo de Jesus, Como seu servo, Mas não colocou em prática, Olha a importância de colocarmos em prática, Esse nosso serviço a Deus, Se sentiu maior que Deus, O traiu, E aí foi o que aconteceu, Que nós conhecemos muito bem a história. E aí Jesus continua falando aqui no Evangelho, Desde agora eu estou dizendo isso, Antes de acontecer, Para que você, E quando acontecer, Vocês creiam que eu sou, Ele é Jesus, O eu sou, O eu sou é o próprio Deus, É o próprio Deus que se fez carne, E veio habitar no meio de nós, O eu sou, É o princípio e o fim, O alfa e o ômega, Sim, Ele não é, Criatura, Ele é o eu sou, É o próprio Deus, E aí a gente vai lendo aqui, Refletindo ainda o Evangelho, Que ele fala, Em verdade, Em verdade, Vos digo, Quem recebe, Aquele que eu enviar, Recebe a mim. Então nós, Como discípulos de Jesus, Se as pessoas estão acolhendo, O que estamos falando, Se estivermos falando de Jesus, Elas estarão acolhendo Jesus, Ele diz, Recebem a mim, E quem recebe a Cristo, Recebe aquele que o enviou, Recebe o próprio Deus, O próprio Deus Pai, Então, É importante, Através das outras pessoas, Aquelas que levam Cristo, Sacerdotes, Pregadores, Tantas pessoas, Que testemunham o Cristo, Que a gente tem esses, Ouvidos, Para compreendermos, Para acolhermos, O testemunho, De tantas pessoas, E ao mesmo tempo, Nós também, Sermos, Essas pessoas, Que levam Cristo, Aos outros, É, Aqui uma, Uma mão dupla, Temos que acolher, A palavra de Deus, Vinda dos sacerdotes, Bispos, Do Papa, Pregadores, Pessoas que falam, De Jesus a nós, E aí, Que a gente possa também, Ser, Este sinal de Cristo, Levar, Testemunhar, Jesus, Onde quer que estejamos, Obrigado aí, Pelo seu carinho, Pela sua companhia, Neste vídeo, Viu, Deus abençoe muito, Curta aqui o vídeo, Se você gostou, Deixe um joinha, O seu comentário, O seu amém, E, Se inscreva, Se inscreva aqui no nosso canal, Ativando o sininho, Salve Maria Imaculada!